Margarida Villanova, bem-vinda! Está cada vez mais bonita. É que vai o vinho do Portas, não é? Cada vez melhor. É isso, com os anos espero que caminhe nesse sentido. Tem que ser! Gêmeos. Pois, que os Capricórnios... Ah não, mas os Capricórnios é que vão de velhos para jovens. Tu que signo és? Capricórnio. Pois! Margarida, então que desafio é este da Sara? É? Assim se chama a tua personagem. A minha Sara, eu acho que ela é verdadeiramente livre. Tu tens muito Sara? Não, mas eu adorava ter. Tu és uma mulher livre? Sou, mas é no sentido... Eu acho-lhe graça pela inconveniência, pela forma como ela não é uma personagem amargurada, sabiada, rancorosa, que retiraram-lhe a filha, o seu grande amor, e ela luta por ela, mas ela... É que quem não tem nada a perder? É uma sobrevivente que sim, teve uma boa vida, teve uma família abastada, portanto não lhe faltou nada. Não lhe faltou nada, aparentemente, porque depois nos falta sempre uma coisa. Claro, claro. E falta aqui uma filha, não é? E falta aqui uma filha, que esse Ministério Social há de ser desenrolado ao longo dos capítulos, que não vai poder perder. Mas ela é rebelde, ela é atrevida, ela é amoral, ela não faz julgamentos ou juízes de valores sobre os outros, nem sobre ela própria. E eu acho graça, é uma miúda. Às vezes é aquele síndrome de Peter Pan? Sim. Eu acho que ela tem. Que ela tem um bocadinho. É engraçado, porque eu adoro ouvir a Margarida falar, e quanto mais perto melhor, porque mais consigo ver os teus olhos a brilhar. Não, mas é curioso, tu sorris muito com os olhos. E há trabalhos assim, isto acaba por ser um desafio que te traz de novo até nós, até à TVI. Como é que estão a acontecer estes primeiros meses, semanas? É engraçado que no dia da apresentação estávamos a falar, e aquela ideia de não se regressa a um lugar onde se foi feliz. Eu acho que sim, podemos regressar e voltar a ser muito felizes. E é engraçado que uma vida é feita de ciclos. É mesmo. É mesmo. Nós sentimos isso. É mesmo. E este definitivamente marca um novo ciclo. E de facto, ao longo de muitos anos, e a fazer contas, já vão 20 anos entre canal aqui, canal ali, canal acolá. E, na verdade, pronto, vamos saltitando à medida que os projetos e os desafios... Mas tu, quando saltitas, saltitas. Até atravessas oceanos. É verdade. O outro lado do mundo também. É verdade. E fazes cinema. Tu representas, é a tua paixão, não é? É. E sobretudo são os projetos que me desafiam, são os personagens que me movem. Eu, como sou uma apaixonada, não consigo fazer um projeto no qual em que não acredito. Como é que se constrói? Cada ator tem um processo. Como é que tu constróis uma Sara? É assim, tu quando partes para a Sara, até porque a novela é aberta, sabes tudo da Sara, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de sentir... Ou isto vai-se construindo numa novela? Vai-se construindo. Eu acho que... Porque uma coisa é o teatro. O teatro fica ali quase que finalizado a obra, não é? Sim, 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 sim. Neste caso, o Rui Vilhena, que eu acho responsável por grandes sucessos, um dos quais a Maria Laurinda, aqui na TVI. Exatamente. É um dos projetos que eu tenho melhores memórias. Ele... Nós tivemos uma primeira reunião, eu disse-lhe ao Rui, eu quero fazer uma doida verrida. Eu já fiz a rir com a obra boa, mas... E ele, não, mas a Sara. E então começou-me a descrever a Sara. E eu tive... Há uns três, quatro meses em que fui pensando nela. É tão giro isso. E os personagens vão-se construindo assim. Um dia fui à escola... Vamos comprar legumes para uma sopa e temos uma ideia. Um dia vamos ficar os midos à escola e temos outra ideia. Então vamos... Os personagens ficam a construir dentro da nossa cabeça. Ficam a marinar na cabeça, é? Depois vamos lendo os primeiros episódios e começam a surgir ideias. Muito bom. Depois há referências de outros filmes, outras peças, outros livros... Já pensaste muito sobre a Sara. Com certeza também já consiste por ser muito das outras personagens. O que é que achas que vai agarrar os portugueses nesta novela? Eu acho que as personagens femininas são poderosíssimas. Habitualmente Rui Vilhena... Há grandes nomes. Mas Rui Vilhena escreve muito boas personagens para mulheres, exatamente. E são poderosas, são muito ricas. A minha personagem nada se parece com a personagem da Maria João Bastos. E não entendo a personagem da Maria João, uma personagem incrível. Que nada se parece com a personagem da Lila Carmo. Que é outra personagem super complexa. É má, a Lila, não é? É. Mas as pessoas não são boas nem más. As pessoas são pessoas. Com tudo que têm de bom e de bom. Como todos nós. E se calhar perdemos, às vezes, muito tempo a julgar os outros e as atitudes dos outros. Quando nós próprios, perante uma situação, uma injustiça... Ainda agora falávamos disso há bocadinho. Eu ouvia-vos. Exatamente. Que é que coloquem-se no lugar, não é? Claro. E acho que às vezes é importante este papel. E eu acho que há uma coisa que é universal. Uma primeira paixão, um primeiro beijo, um primeiro amor, a procura de uma filha, as relações entre pai, mãe, padrasta, etc. São universais. E vive muito família, não é? E vive muito família. Aliás, pelas vossas promas que estão no ar, falam muito em família, não é? É. E eu acho que o espectador se identifica quando os temas são universais e quando se toca e quando se vê representada ali.